Música Música Próximos dias em que Maria da Câmara, o Imperador César Augusto faz um decreto de um qual provocava toda a população do incrédulo para o licenciamento e dentro de cada pessoa se avisar a sua própria necessidade. Assim, também José, subiu da Camiléia para ver, para se arrastar com Maria e sua esposa. Não encontrando um caralho com as associações do direito, foram eles se abrigaram com esta maneira. Esta maneira, completada as suas filhas dela, ele deu a luz seu filho de hoje. Música 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 E esta história é levada há muitos anos por muitos. Todos somos convidados a também, assim como os pastores, a adorarmos este menino. Houver reclamado por Deus e venha para o Senhor e para o Senhor salvá-lo. Vinde, adoremos. Houver reclamado por Deus e venha para o Senhor e peiem. Houver reclamado por Deus e venha para o Senhor e venha para o Senhor e venha para escolar. Amém. 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 Jesus, louvem os homens, a glória do Senhor, Jesus nasceu, feliz Natal. Jesus, louvem os homens, a glória do Senhor, Jesus nasceu, feliz Natal. Jesus, louvem os homens, a glória do Senhor, Jesus nasceu, feliz Natal. Jesus, louvem os homens, a glória do Senhor, Jesus nasceu, feliz Natal. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aplausos. 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 Aplausos.